Beleza? Bom, vou tentar ser breve, porque eu sempre acabo me perdendo do que eu tô falando Mas... Então, acabamos de lançar um Contos do Klein pra vocês Por que que a gente demorou tanto tempo pra lançar vídeo? Bom, eu tava trabalhando numa produtora E tava acabando com todo o tempo da minha vida E eu não tava conseguindo fazer mais nada Também, eu fiz um curso de 3D e tal E esse curso também tava ocupando o meu tempo Mas depois, tinha acabado o curso já e eu tava só na produtora E agora eu saí, agora eu sou só freelancer Freelancer, tradução é... Eu faço bico agora Eu não sou contratado por nenhuma empresa fixa Eu fico trabalhando direto pra várias empresas E... Eu esqueci o que eu tava falando Faz muito tempo que eu não faço isso Eu já não sei mais como é que se faz um videolog Mas então, eu e o Klein, eu fui um dia na casa dele E a gente, pá, vamos gravar um Contos do Klein? Vamos! A gente gravou o Contos do Klein E a gente pretende gravar mais alguns Contos do Klein Vamos gravar na manha Eu quero ver se eu faço... Eu tô fazendo um vídeo todo em 3D Eu tô querendo ver se eu lanço pro vídeo épico Mas a gente vai voltar com o canal Mas não vai ser aquela coisa louca de antes Porque eu tenho que pagar aluguel Tenho que fazer coisa E o YouTube não dá dinheiro Pelo menos no nosso canal Então, a gente vai continuar com o canal Mais como uma coisa por diversão E não vamos ficar naquela loucura De postar um milhão de vídeos por semana Vamos lançar só quando a gente conseguir fazer E sem ocupar nosso tempo absurdamente Então, é isso Fiquem ligados Eu quero ver se eu consigo lançar, sei lá Vídeo épico uma vez por mês Talvez, se eu conseguir Mas também não vou me matar pra isso Não vou deixar de pegar trabalho de fora Por causa do canal E o Contos do Klein é um pouco mais fácil Talvez se a gente conseguir ver um jeito A gente consegue lançar com mais frequência Então, fiquem ligados Mandem também as suas histórias Pro e-mail contosdocline.gmail.com E o Klein pode ler um dia a história de vocês Mas é isso Então, fiquem ligados Eu tô bem feliz de conseguir lançar um outro vídeo de novo E espero conseguir lançar outros Então, tá? Valeu então Falou!